A gente sempre sonhou, gente, de estar aqui democratizando a moda nesse estado lindo. Lá do coração da gente, quando a gente decide as coisas, é porque a gente sabe o time que tem. Lá do coração da gente, quando a gente decide as coisas, é porque a gente decide as coisas, é porque a gente decide as coisas, é porque a gente sabe o time que tem. É preparado por setores e o melhor, gente, look para toda a família. Vocês não podem perder. Tem promoção para vocês até domingo, dia 10, de 20% e vocês fazendo cartão, vocês vão ganhar mais 10%. Então não percam e vem conhecer essa loja que está linda demais. Lá do coração da gente, quando a gente decide as coisas, é porque a gente sabe o time que tem. É porque a gente sabe o time que tem. É porque a gente sabe o time que tem. Obrigado.